Eu lavo um gajo, eu lavo um gajo! Ai ah caralho, estava olhando para a televisão. Espera ai, vou limpá-lo. Ei, mas eu não tenho nada, coitado. Estás a fazer um favor caralho, porque essa merda é de spawn. Eu também queria um gajo matasse. Eu queria um gajo matasse. Para, para, para. Tá, tá. Para, para, para. Não dispara, não dispara. Para, para, para então. Não. O gajo vai chorar, estás a ouvir? Olha o gajo vai te dar socos caralho, sai de aí. O que? Deslogue, 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 deslogue. Caralho, vocês eram cagados. Que dá de aí com... Baste para cima, mano. Estás a ouvir o gajo? Estes gajo não morre caralho. Eu macho, eu macho, eu macho. Eu macho, eu macho. Eu macho, deixa eu estar assim a perder vida. Ah não mano, tem que comprar este jogo. Vai esperar, vai esperar. Eu lido já com este gajo. Oh, paga-me, paga-me para eu não te matar. Tem brincadeira, mano. Eu vou bombar o DZ amanhã. Não, não. Não, não joga essa porra. Por que vocês estão rindo? Você é que está a gente a gravar isto, não é? O que é que eu disse? É. Eu estou de 5 horas de pe... Eu não tenho 5 horas no meu meu pai pau. Caralho... O que o Cajun não está morto caralho? Olha, está até dando socos caralho. Mas eu vou... Acha para a boca. Eu não sei a boca. Não sei a boca. Pera da boca. Sia, agora eu estava gravando. Despara se tem esculhante. Para lá, caralho! Para lá, caralho! O que é que vocês estão fazendo? Luuuu! Eu não tenho as chaves, caralho! Vais ter que fazer tipo força! Não dá, tu não tens chaves, não vais conseguir tirar isso! Vai ser bem por força! Olha, posso mexer na mochila e o caralho! Filho da puta, tens balas de mauzinho e nem disseste nada! Dá-me já isso, caralho! Filho da puta! Não tira nada! Eu tirei-lhe as balas de mauzinho! Cabrãozinho! Tira-lhe filho da puta! Caralho! Vais querem a festa? Olha! Olha o que é que disse? Tá, tá as nós! Não esparem no gás! Olha, os gás passaram por nós! Não vale a pena, acho eu! Olha, olha como é que os gás estão! Vou fazer tiro ao alvo com os gás! Um já tá sangrado! Pera! Olha! Alguém acertou ao alvo! Fuiu! Mão putz! Mão putz! Mão putz! Mão putz!